a família não tem tristeza não só alegria galera só alegria beleza então vai continuar o vídeo usão top aí vocês aí as fotos minhas aí do Brasil daqui dos Estados Unidos nossa família unida sempre sempre Deus abençoando nós que a gente faz coisa certinha tenta não prejudicar ninguém galera segue nosso caminho sem falar mal de ninguém na internet isso é o que importa né não participe de grupo de WhatsApp nenhum só da minha família tá bom então segue o vídeozão aí que tá top beleza galera o bubu 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 meus seguidores então eu tô fuçando em um monte de foto aqui ó deixa eu mostrar aqui ó tem um monte de foto eu separei a que interessa para mim mostrar para vocês né vou mostrar desde a minha infância no Brasil para quem tiver curiosidade eu sempre fui do esporte ó agora eu tô meio relaxadinho meio gordinho mas olha aqui eu participei essa bicicleta eu ganhei novinha do meu pai na época era a bicicleta eu participava muito de corrida então aqui foi uma corrida que eu participei eu ganhei troféu quer ver nessa aqui aqui tá na largada da corrida ó ó o paulão ali ó de vermelho ó chão no bambu então eu sempre participava de corrida bicicleta eu andava de um pneu só vou ver se eu acho aqui de um pneu só que eu quero ah e daí quando eu era criancinha nessa foto H&M quem se lembra da H&M no Paraná que depois quebrou era uma uma loja de vender bicicleta e ela fez um sorteio uma ação um sorteio e nesse dia do sorteio é você dava um quilo de alimento e participava do sorteio e eu não queria ir eu queria jogar bola com os moleques da rua e minha mãe fez eu e eu fui chorando fez eu e chegou lá sorteou três ou quatro números não tinha lá e sorteou o meu eu ganhei bicicleta vai vendo a minha mãe fez eu fui eu fui chorando brabo brabo cheguei lá ganhei a bicicleta verdade aí a sua mãe falou eu avisei eu te falei eu te falei então escuta sua mãe galera escuta sua mãe tá aqui nessa fase eu tava no exército eu ganhei essa moto do meu pai da minha mãe ela trabalha na roça eu era do agro essa moto é uma uma xlinha 88 eu tipo ganhei ganhei para trabalhava na roça conheço não ganhei trabalhando né na verdade Ganhei trabalhando então aí o Paulão já ficou meio doidinho com a moto aí o Paulão já andava com uma roda só e desse tempo eu não era casado eu só namorava a Ana e eu já andava com uma roda só aí eu vou chegar na fase aqui já que vocês querem eu perdi as foto dos caminhões que eu tinha no Brasil e eu Eu só consegui aqui achar, recuperar a foto de um VM240 que eu comprei zero. Esse carro que eu tinha era uma Senic no Brasil. E esse aqui é o VM que eu comprei zero bala, um VM240, tá? Eu comprei ele zero, ó. No baú da geladeira é deitada. Mas antes desse eu já tinha um vim 310, um vim 320 e outro vim 320. Esse aqui foi o quarto caminhão. E daí, esse daqui é o dia que eu já tinha colocado o baú, mas não tinha dado nenhuma viagem ainda, ó. Acho que tava zero bala, olha aí. Tá vendo? Ele tinha caminha esse, os outros não tinham. O baú não era zero, mas o caminhão era zero bala. Não lembro quando eu paguei na época, tá? Aí esse aqui é a gente fazendo uma viagem pra São Paulo. Nesse VM, nesse VM a gente parou na estrada. Eu e meu filho, minha esposa tava junto, ela que fez a foto. Nós fazendo pipi na estrada. Caminhoneiro é fogo, né, galera? Caminhoneiro ali. Eu e meu filho fazendo um pipizinho. Agora eu vou passar pra fase que a gente chegou nos Estados Unidos. A primeira vez, tá? Eu era bem novo, magrelinho, ó. Essa é minha irmã que foi visitar a gente. Tá vendo o Old Trade Center lá atrás, que não tinha caído ainda? Ele caiu em 2001, né? Então, aqui essa foto foi em 2000. A minha irmã, a gente subiu lá nesse prédio. 30 dias antes dele cair com essa minha irmã aí, ó. E depois deu aquele acidente lá, né? Aquele acidente não, aquele terrorismo lá e derrubaram ele. Ó! Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo mundo que vinha em Nova Iorque... Diz que dá sorte você ir nesse touro lá, que é das bolsas de ações lá, e segurar nas bolas dele. Diz que dá sorte. E eu vou dizer porque que a gente tem sorte. Que nós segurou lá. Depois eu vou achar uma foto aqui. Rapaz! Na época de 97, 99, nós seguramos os bagos do torneio. Por isso eu dei sorte. Brincadeira, né, galera? Não trabalha durso pra você ver se vem sorte. Ah, então. Deixa eu mostrar uma na casana aqui, ó. Agora que eu achei. Olha aqui como é que o Paulo... O Landinha era magrelinho. Foi em que ano? 94, Ana? Deixa eu ver. 1994. 94, Paulão Magrelo. Faceiro. Olha o vestidão, coisa mais linda da Ana. Na época, esse aqui, o vestido era o mais lindo, ó. O pai dela levou ela na cidade grande pra comprar o vestido, porque ia casar com o Paulo Landinha e já viu, né? Beleza? Aí, a gente casou e foi morar nesse sítio, meu pai. Por isso que eu amo agro. Quem falar mal de agro pra mim, sai fora. Olha aqui. A gente casou e foi morar nessa casa branca ali. Esse telhado grande era um aviário. Aqui cabia 11 mil pintinhos. Em 40 dias. Levava embora os frangos grandes e trazia mais pintinhos. Eu e a Ana que cuidava pro meu pai na lavoura. Esse aí era milha, plantação em volta. Tudo terra no meu pai. A gente ficou morando aqui por um ano. Quando a gente casou. Não tinha carro. Tinha só um trator agrícola aqui. Nós não tínhamos carro nessa época ali. Tá bom? Vidas difíceis. Que a gente guarda pra dar valor hoje. Aí agora eu vou mostrar quando a gente chegou nos Estados Unidos. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, meus seguidores. Essa foto aqui tinha acho que um mês, uma semana, três semanas. A gente chegou nos Estados Unidos e deu já neve e brabo. Olha como é que eu era, magrelinho de paletão. A roupa que eu vim no avião. Chegou nos Estados Unidos. Já tem mais. Aí a gente começou a trabalhar doído. Sábado, domingo, ano novo, eu e a Ana. Aí a gente conseguiu comprar esse carro. Tá vendo? Era um Mitsubishi, um Eclipse Mitsubishi. Eu comprei num leilão. Na época eu paguei 2.200 dólares. Por dentro era tudo vermelho, estofamento. Coisa mais linda do mundo. Olha aí. Era carro de Playboy. Tá vendo meu filho ali em cima já? Olha aí. Meu filho já tinha nascido, né? Aí o trabalho que eu fazia na carpintaria era um trabalho perigoso. Olha aí eu em cima com a serra lá. Era só pendurado nas casas. Olha aqui. É um trabalho muito perigoso. Olha eu aí. Eu tinha essa van branca, eu era dono da empresa. Eu tinha essa van branca. Vai vendo. Olha. Eu tinha essa van. Olha eu no telefone. Na época eu tava saindo o telefone já. Era em 97 por aí que saiu, 98. Aí depois eu comprei essa vermelha. Fiquei com a branca e com a vermelha. Fiquei com a equipe aí de mais de 10, 10 senhores trabalhando pra mim. De funcionário pra mim. Eu era o dono da empresa, ó. Olha o meu Mitsubishi e a van. Vai vendo. Aí a van vermelha de novo. Aqui no final de semana eu tava lavando a van e meu filho eu coloquei em cima ali pra tirar foto. Essa foto a gente trabalhando. Isso aqui é o mar, ó. É uma casa na beira do mar. Tá vendo que eu tô em pé em cima do gelo ali, ó. Isso aqui é o mar congelado. Deve estar uns 20 negativo. E a gente podia caminhar em cima do mar. Tudo empedrado. Tá? Aqui essa foto, eu e minha linda esposa. Olha que gata, gente. Por isso que eu amo ela até hoje. Tá vendo, amor? Agora vocês podem reparar. Olha aqui a minha correntinha. Olha quanto tempo eu tenho essa correntinha, galera. Essa foto aqui foi na época de 97, 98. Olha aqui. A mesma correntinha tá aqui, ó. Tá? Tem me dado sorte. Tá bom? Esse carro, vocês não vão acreditar. Eu ganhei de graça. De graça na época. Tá? Eu fiquei com ele uns 3, 4 anos. Aí um dia ele deu um vazamento no motor. Eu dei pra um amigo meu que era mecânico. O amigo arrumou e ficou pra ele mais um tempão. Então eu ganhei, usei ele uns 4 anos. Quando ele deu um probleminha, passei pra frente. E ele arrumou e foi com ele. Aqui, Deus abençoa nós com muita garra. Depois de uns 2 anos que eu tava lá, eu comprei essa casa. Que eu já mostrei várias vezes lá em New Jersey. Essa casa a gente morava no primeiro apartamento. O segundo alugava. E embaixo tinha um porão ali que a gente alugava. A gente morava de graça com os aluguel que ganhava. Pagava a prestação do banco. A gente morava de graça no melhor apartamento. Tá? Guarda isso pra cabeça, ó. Investimento aqui é casa. Casa. Tá? Deixa eu continuar mostrando pra vocês aqui. Eu tinha aquele carro lá que eu falei que eu ganhei de graça. Depois a gente comprou essa Cherokee. Na época era 1995. Ela tinha 4 anos de uso. Era a melhor, a mais top. Esse é o carro que a minha esposa, a Ana aqui, ia fazer faxina com ele. Vai vendo. Ia fazer limpar a casa dos americanos com esse carrão, ó. Na época era lindo. Até hoje é lindo, olha aí. Tá vendo? Coisa mais linda. Era a limite. Aqui eu na neve fazendo compra no mercado. Olha aí, nesse carro. Olha aí quanta neve. Tá vendo? A gente morava lá no norte, onde neva pra caramba, né? Então, olha aí. Olha aí. Tá vendo? Olha aqui. Aqui a gente, no Mitsubishi, a gente tinha o Eclipse. Cadê? Tá aqui? Olha aí. Tá? Aqui a Cherokee que a gente tinha de novo. Olha aí que carro lindo. Eu lavava ela em casa, cara. Eu amava ficar lavando carro. Aí, aqui, no momento de descontração, no aniversário da Poli, eu fazia torta na cara dele. Eu sempre fui brincalhão. Não tinha redes sociais na época, mas eu sempre fui brincalhão. E as crianças amavam. Olha aqui. A Poli e no aniversário. Não era a mesma festa, não. Isso aqui é no aniversário dele. Olha que o meu filho gostava. Criançada com a de bagunça, né? E eu já gostava de fazer a bagunça com eles, tá? Agora eu vou mostrar as fotos aqui dos Estados Unidos, na época de ano 99, 2000, que a gente morou aqui, tá? Primeiro, eu comprei esse caminhão aqui. Tá vendo? A gente puxava lixo. Já tinha colona na época, ó. Eu comprei esse caminhãozão preto, coisa mais linda aqui, ó. Era usadão. Tá vendo que era usado? Aí, começou a me dar muita mecânica, muita mecânica. Aí, eu fiquei nervoso, galera. Fiquei nervoso e fui lá e comprei um zero. Olha aqui. Perebilsão, zero, zero. Isso aqui não tinha dado nenhuma viagem aqui ainda, ó. Zero. Aí, a empresa me deu a carreta. Me deu não, eu pagava aluguel, né? Eu só tinha o cavalinho. A carreta, eu pagava aluguel. Aí, o Paulão, olha como é que o Paulão era gato aqui. Olha aí. O Paulão já estava gordinho. Já estava comendo bastante. Bonito demais. Antes, já estava gordinho. Já estava gordinho. Olha o Paulão, que bonito. Parece o Tom Cruise, galera. Olha aí, Bruno. Tom Cruise. Olha aí, parece o Tom Cruise, ó. Aham. Gatão, hein? Está vendo, galera? Estou bonito até hoje ainda. Aí, aqui, ó. Eu puxava lixo, né? Olha lá o Paulão em cima, ó. Olha o perigo de cair. Está vendo? Está vendo como é que é perigoso o trabalho aqui? Olha lá. E lá dentro, eu não precisava pisar lá dentro, que era puro lixo. Puro lixo fedido. Aqui, na época, eu tinha os dois caminhões, ó. Meu sobrenome, de Souza. O Landim vem da minha esposa, da minha família. É família igual. Então... Landim, gente. Deixa eu explicar. O Landim, todo mundo usa aqui em casa, que é artístico. É um nome artístico. Então, olha lá o caminhão preto. Está escrito Paulo Souza. Olha lá eu, no caminhão preto. E o vermelho, Paulo Souza. Eu tinha dois caminhões na época. O preto estava pago e o vermelho não estava pago. Eu estava pagando. Aqui, o caminhão já estava pago no final, ó. Que já estava mais usadão. Olha que coisa linda essa foto. Eu amo essa foto, galera. Amo. Amo de paixão essa foto. É em Pensilvânia. Está vendo? O caminhão já estava pago. Já estava mais usadão, batido aqui, ó. Foi em Pensilvânia que eu tirei essa foto. Tá? Aqui, ó. O caminhão já estava pago. Aqui, já estava com o para-chocão meio faltando umas luzinhas aqui. Não arrochava o bambu, galera. Olha o Paulão Chapalhão aí, ó. Chapéuzão tolado. Aqui voltou atrás quando o caminhão era mais novo. Está vendo? A foto não está na sequência. Olha lá. Paulo Souza na porta, ó. Paulo Souza na porta. Vocês dizem que era meu mesmo. Não era de empregado de companhia, não. Aí eu colocando a lona, achei uma bola de basquete no meio do lixo. Eu peguei a bola de basquete lá no meio do lixo, ó. Tá? Aqui o caminhão preto que eu tinha. Esse aqui estava pago, ó. Tinha motorista. Nesse, eu trabalhava no novo. Olha lá. Paulo Souza na porta. Para vocês verem que era meu, ó. Tá? Aqui, ó. Vocês veem que é o caminhão zero meu, ó. Paulo Souza. Newark, New Jersey. Está vendo? Aqui o gatão aqui. O Tom Cruise de novo. Tá? Aqui, ó. Para tampar, para não ir muito mosquitinho no radiador. A gente comprava essa telinha para tampar o radiador um pouco, para neve. Era tipo uma boca de um dragão, né? Aqui. Paulo Souza de novo, caminhãozão, caminhãozão, caminhãozão de novo. Aqui o meu cunhado veio do Brasil passear e a gente estava curtindo o caminhãozão novo. Eu estava numa empresa chamada OKUT ali. K-Part. Uma empresa americana top. Uma das empresas muito boas na época. Eu trabalhei nela. Eu colocando lona, ó. Desde então, eu já colocava lona no caminhão. Muita lona, galera. O Paulão já sofria, já arrochava. Aqui eu e o meu amigo Paraná, de Foz do Iguaçu. Ele foi embora. Estava nesse caminhão preto. É o Paraná, o Cleverson. Ele foi embora do Brasil. E está tentando voltar para cá, galera. Se Deus quiser, daqui um dia ele está aí. Ele está batalhando para voltar, porque quer voltar, né? Quem bebe água daqui não esquece, tá bom? Aqui, ó. A foto da carretona lá em Pensilvânia. Beleza? Caminhãozão 2001 eu tirei esse caminhão. Em 2001 eu tirei esse caminhão zero. Zero bala na caixa. Olha aqui a neve. Olha a neve rochando o bambu. E nós trabalhávamos com força, galera. Eu era novo. Vocês acham que eu trabalho agora? Naquela época lá, Paulo Andim rochava o bambu. Está vendo? Trabalhar com nós é... Aí, essa aqui é a foto quando ele era zero bala. Não tinha nem o meu nome na porta, então zero. Aqui já tinha. Olha o Paraná aí, o Cleverson. Abraço, Paraná. Ele mora em Foz do Iguaçu. Beleza? Agora aqui, para encerrar, a foto do Tom Cruise. É bonito demais esse Paulo Andim, galera. Olha, Ana. Você tem sorte, Ana, casar com um cara bonito desse? Maravilhoso. Você está doido. Então é isso aí, galera. Eu tinha foto 23... Eu tinha um 23-210. Dois 23-220. E esse Volvinho. Mas na mudança, extraviou as fotos. E sabe o que eu fiz? Eu tinha quatro caminhões e eu personalizei eles depois. Pintei a par de baixos para lama, tudo de amarelo. E coloquei o saião com a bandeira dos Estados Unidos e bandeira do Brasil. Escrito Gladiador. Mas eu extraviou as fotos na mudança. Eu peço desculpa para vocês. Então é isso aí. Um momento de descontração aqui com família e tudo. Agora nós vamos ver uns filmes aqui na televisão. E assim, ao final... Aqui tem as placas. Eu vou mostrar as nossas placas do YouTube aqui. Espera aí um pouquinho. Parece que estão em cruz, galera. Aqui tem a foto da nossa família, né? Aqui tem a foto de eu e a Ana casando. Olha aqui. Olha aí que show de bola. O nosso casamento. Olha aí. Faceiro! Faceiro igual, né? Está vendo? Então aqui tem as fotos de família. Olha aí. Beleza? Agora aqui estão as placas do YouTube. Está vendo? Tem seis placas do YouTube aqui. Essas mais grandonas bonitas aqui. É de um milhão. É uma da Poliana Landin. Uma da Fabiana Landin. De um milhão de seguidores. Hoje já estão quase batendo dois milhão de seguidores. Está? Tem um milhão ali inscritos. Não sei se dá para ver ali. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha aí. Olha aí. Um milhão de inscritos. Olha aqui a outra. Um milhão de inscritos. Aí tem uma das meninas. Aquelas pretas lá. É uma dessas de cem mil seguidores. Cem mil seguidores. Antes de vir a de um milhão. E essa de cima é a minha. Olha aí, galera. Deixa eu dar um foco nela aí. Está vendo? De cem mil seguidores. Aqui o tal da minha expo. Na mudança. Ela deu uma raladinha. Na mudança. De cem mil seguidores. E com a ajuda de vocês. Com a minha alegria. Pretendo conseguir a minha de um milhão em breve, galera. Estou batendo seiscentos mil aí. Falta dois mil. Um mil. Sei lá. Então pretendo bater a minha de um milhão. Com a moral de vocês aí. Dá uma força para nós. Inscreve no canal aí. Tá, meus seguidores? Oi. Meus seguidores. Estou esquecendo de mostrar a melhor que eu achei aqui, cara. Esse caminhão era um 23220. Está vendo as rodas ali? Não era o Volvo. E aqui é a caixa de cozinha. Nesse dia, quem bateu essa foto para mim. Na época não tinha celular moderno. Era celularzinho daqueles mais simples. Quem bateu essa foto para mim era a minha filha Poliana. Que ela estava viajando comigo esse dia. E ela amava viajar comigo. Que era em São Paulo. Qual o mercado, Poli? Deixa eu ver. No macro? Macro. Isso aí é do macro. Então, no macro, atacadista. A gente estava fazendo entrega lá. E eu fiz comida lá. Se eu não me engano, era miojo com milho. E panetone. Miojo, arroz, milho e panetone de sobremesa. E todinho. E aí, o meu todinho é bom tomar gelado. Ele abria o... O baú. O baú e botava o todinho dentro para ficar geladinho. Que o meu baú era refrigerado. Está vendo? Era um baú geladeira que a gente fala. Deitado. Então, eu colocava lá dentro. Porque eu tinha várias entregas. Então, não tinha lacre. Ele podia abrir. Aí, eu deixava lá as coisas que era para gelar. Então, aqui era a cozinha minha. Eu fazia comida. Aí, eu já era alegre. Aí, eu dando risada aí. Só não tinha canal no YouTube. Mas, já sempre eu trabalhei dando risada. Está vendo aí? Então, isso aí. Tudo que você faz com alegria. A tendência é dar certo, tá? Eu adorava cozinhar. Eu adorava ver o pai cozinhando aquela cozinha. E eu fui para o Rio de Janeiro. A Poli conhece o Cristo Retentor. Viajando comigo de caminhão. A gente foi da praia de Copacabana. E o meu filho também foi. O da Sucar. É. Então, a minha família viajava passeando comigo. E nós viajávamos passeando. E acho que nessa mesma viagem a gente foi para Brasília também. Você me levou na... Isso. Na Praça Central lá dos Três Poderes. Na Praça dos Três Poderes. Ela foi comigo lá. Então, eu sempre viajava no Brasil e levava as crianças. E ainda deu um jeito de comprar um McDonald's para mim. Que naquela época era caro. Nossa, era caro. Beleza? Então, está aí a foto. Estão fazendo comida no caminhão. Tá, galera? Essa era a cozinha aí, ó. Meu seguidores, depois do almoço, o que a gente veio fazer? Fábio, fala aí. Vamos pegar um pote cada um. Aqui, lembrando vocês que custa R$ 5,99. Ó, tem vários sabores. Ô, Fábio, cadê o meu de morango? O de morango? Não estou vendo o meu de morango aí, não. Aqui, ó. Onde? Ah, não. Não é cereja. Ixi, não tem, Fábio. Está vendo? Aqui. Ah, e tem do lado de cá. Aqui não, jacaré. Está vendo? Eu gosto desse morango. Deixa nos comentários qual que vocês gostam, ó. É, todo mundo aí gosta de doce de leite. A mãe e as meninas gostam do doce de leite, né? Então, nós vamos levar um cada um. Um cada um e... E é isso aí. Tem o do pequenininho também, que é R$ 1,75. E daí tem os grandão também aqui, ó. Ô, tem esses marvados aqui, que é R$ 9,39. Olha o tamanzão. Deixa eu dar mais de um litro. Ó, olha na minha cabeça. Ó, nossa. Cinco sorvetes, mais uma caixa com oito de canudo. Cone, é. De cone. R$ 42,00. Barato demais, não é, Fábio? Gente, olha aí. Se fosse fazer as contas, dá tipo 13 sorvetes ao total. Muito barato. Deixa nos comentários se está barato aí. Vamos lá. E aí, galera. Domingão em família aqui. Paulão de folga, ó. Ó. Depois do churrascão que o Leandro fez para nós. Vamos ver o filme. E está todo mundo aí. Mostra aí, Leandro. O seu. Doce de leite. Ana, doce de leite. O meu é diferente. Doce de leite. O da Fábio. O meu é diferente. É doce de leite com um pedacinho de fome. Está vendo? Até aqui, gente. Já vem essa porção. A gente adora assistir filme. Nosso filme. Dez mandamentos. Olha lá. Ó, filme bíblico. Os Dez Mandamentos. Vamos ver tudo em família aqui, reunido. Beleza? Ih, se o pai não vai gostar. É série. Vamos ver aqui, ó. Eu não gosto de série porque eu fico viciado querendo ver o final. Por isso que não é que eu não gosto. Eu gosto tanto que eu fico aqui até acabar a série. Tchau. Então, galera. Gostou de ver as fotos da família Andin? Nós é só alegria. Não tem tristeza, não. Olha os quadros do YouTube aí, ó. Só alegria nós, tá? Então, deixa o joinha. Se inscreve no canal. Vídeo tá nozinha pra vocês. Correio. Ó, minha esposa vai essa viagem comigo. Só alegria, hein? Só dormir de conchinha. Ela vai essa viagem comigo. Fazer uma viagem curta pra ela ir comigo. Vamos fazer a foto. Ah, foto. Ah, foto. Ah, foto. Ah, foto. Ah, foto. Então, minha esposa vai comigo essa viagem. Vai ser só alegria. Vídeo top aí pra vocês. Tá bom? Fica com Deus. Se inscreve no canal, galera. Estamos chegando rumo a um milhão de seguidores aí. Se inscreve no canal aí, tá? Abraço. Abraço.